Se você tem observado coceira e queda de pelos excessivos no seu cachorro e, além disso, o pelo perdeu brilho ou a pele parece ressecada ou descolorida, você precisa conhecer as seis razões que estão por trás das coceiras e quedas de pelo em excesso no seu cachorro. Bem-vindo ao canal Dieta de Cão e nesse vídeo eu vou te apresentar essas seis razões e, além disso, dicas de como você ajudar o seu cachorro a controlar esse problema e trazer alívio, né? Bem-estar, qualidade de vida para o nosso cachorro, que é o que mais importa para a gente, não é verdade? Agora vamos ver o que pode ser o causador dessas coceiras e quedas de pelo no nosso cachorrinho. É certo que o cachorro sempre se coça e cai pelo, isso é uma coisa normal, né? Mas quando ele está muito focado ali numa região e começa a abrir aquele, você vê aquela região se abrindo muito, caindo pelo, isso vai dando, né? A gente fica preocupado, então vamos ver o que pode estar por trás. A razão primeira é a dieta desequilibrada. Mesmo que o alimento atenda os requisitos mínimos de qualidade, pode não ter proteína ou nutrientes suficientes para o seu animalzinho de estimação. A insuficiência de nutrientes essenciais pode causar problemas de pele, receitamento, coceiras e queda de pelo, né? Então aquela ração muito barata, abandona essa ideia, compra uma coisa melhor, uma coisa de mais qualidade, seu cachorrinho merece. Segunda razão, paraditas de pele. Bom, se ele está se coçando muito, provavelmente, né? Além da razão alimentar, pulga, carrapato ou ácaros, o que causa um sarna, né? Então esses paraditas e coceira podem levar a problemas de saúde mais sérios, incluindo inflamação de pele e infecções secundárias da pele, né? Por que que causa essa infecção secundária? O cachorro começa a se coçar, a região vai abrindo, né? A pele vai ficando de fora, né? Ficando muito exposta e ele também tende a morder, né? Morder, lamber. Então isso causa a infecção secundária. E a sarna, ela é a doença de pele causada por ácaros, né? E todos os cães, eles têm uma quantidade de ácaros na pele, né? Infelizmente, eu sempre te dizer, mas o ácaro é uma coisa bem comum no nosso cachorro. Mas durante determinados períodos de estresse, esses ácaros se multiplicam demais. Então aí que torna essa coisa incontrolável, causando a sarna no nosso cachorrinho. Terceira razão, o trauma ou o estresse, né? Dependendo do tipo de trauma, o seu cão pode experimentar a queda de pelo por lamber continuamente uma área específica. Que causa irritação da pele, adesões cutâneas e queda de pelo. Então sempre observa ali se o seu cachorro está se lambendo muito, né? Por exemplo, uma unha levantada. Uma vez aconteceu isso com o meu cachorro. Uma unha dele levantada, ele ficou lambendo, lambendo. Eu só fui notar quando ele se levantou do lugar, né? Pra caminhar, eu vi que ele estava com a pata, não estava conseguindo tocar o chão. Ainda bem que eu vi isso bem rápido, porque estou sempre observando o meu companheirinho. É a quarta razão, reação alérgica. As reações alérgicas podem ocorrer a partir de uma variedade de fontes, né? Incluindo alimentos, produtos químicos, plantas e parasitas externos. A perda de cabelo e a coceira extrema podem ocorrer a partir de certas reações alérgicas. Especialmente a alergia alimentar também. Mas a reação alérgica não é diagnosticada imediatamente, né? A alergia alimentar é muito mais lenta. E demora pra você ver alguns sintomas, alguns sinais que vão te ajudar a identificar isso. Por isso que é sempre certo você dar a melhor alimentação que você puder. Se você não pode dar alimentação natural, compra uma ração melhor, faz um benefício pro seu cachorro. Coloca vegetais, coloca frutas, né? Vou deixar uns cards aqui que você pode colocar sem misturar coisas legais na alimento natural e ingrediente fresco na ração do seu cachorro. Vou deixar um card aqui em cima. A quinta razão. A infecção. As infecções de pele podem causar vermelhidão, inflamação da pele, que causa coceira e causa queda de cabelo. Aquela história, a gente não sabe o que vem antes. O ovo ou a galinha? O que vem antes? A coceira ou a queda de pelo? A queda de pelo provoca a coceira e a coceira causa queda de pelo. É uma simbiose, é uma coisa realmente... Por isso que é importante a gente prevenir, né? A gente saber como ajudar o nosso cachorro nisso. Bom, e o sexto e a sexta e última razão, desequilíbrio hormonal. Os hormônios desempenham um papel importante na pele e no pelo saudáveis. Quando o seu cão está tendo problemas com seus níveis hormonais, você pode notar ali a coceira e a queda de pelo. Bom, quando que isso acontece, geralmente? Algumas raças eliminam muito pelo após o parto, após a esterilização ou castração. Especialmente se a cirurgia ocorrer quando forem mais velhos. Se a pele do animal for escura ou descolorida, pode estar relacionada a algum desequilíbrio endócrino. Bom, mas o que é mais importante é que quando você suspeitar que seu animal de estimação apresente qualquer queda de pelo excessiva, arranhões ou mudança de comportamento, você precisa realmente consultar o veterinário da sua confiança para determinar a causa e o tratamento certeiro, certo? E quais são as melhores dicas para que a gente ajude o nosso cachorrinho? Escovar e enxaguar. A escovação ajuda a te retirar pelo morto, pelo antigo, e fará com que ele se sinta menos coceira. E o enxágue após o banho é extremamente importante. Você precisa enxaguar muito. O enxágue é muito importante. Você enxágue até não ter mais espuma e aí você enxágue de novo. Porque qualquer resíduo, você pensa, você não pode pegar o seu cachorro, por exemplo, esse cachorro aí do exemplo, cachorro super peludo, né? Você vai dar um banho rápido no seu cachorro. Não existe banho rápido. Você tem que realmente retirar todo o resíduo de shampoo e de qualquer outro produto que você passe no pelo do seu cachorro. Tem gente que passa condicionador, né? Eu só passo realmente shampoo. Mas se você ainda passa condicionador, tem que retirar aquilo tudo. Tira todo o resíduo. Tem que ficar o pelo livre de todos os produtos químicos. Porque se isso entra na pele, no pelo do seu cachorro, aí causa realmente mais problema. A segunda dica é hidratação. Sempre mantém água disponível. E petiscos congelados também ajudam muito o cachorro a se manter interessado em se hidratar, principalmente no verão, né? Você sabe que o cachorro não gosta muito de beber água. Por isso a gente precisa provocar essa vontade nele. Cuidados também com o shampoo. O shampoo oleoso para cães garante mais umidade na pele. Também podem ajudar a combater a instalação de parasitas na sua pele, né? Porque quando você mantém a lubrificação, a umidade na pele naturalmente, isso afasta os parasitas. Terceira dica. Use a comida correta para o seu cachorro, né? Se a gente estiver perdendo muito pelo, ele precisa de mais ácidos graxos essenciais. Então, converse com o seu veterinário sobre uma alimentação mais adequada para ele que reponha os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. E com relação às alergias externas, né? Ambientais, preste atenção no seu cachorro. Se ele tem alergia a pólen, se ele tem alergia a alguma planta. Se tem alguma planta em casa que o seu cachorro tem alguma alergia à praia, né? Se ele voltar da praia, faça a higienização dele corretamente. Dê banho, restirem todo o resíduo de areia, de sal, para que isso não irrite mais a sua pele e o seu pelo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das dicas. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.